Olá, meus amores do quinto ano! Tudo bem? Espero que sim. E hoje a nossa aula de artes, ela vai falar acerca de uma tradição indígena. Esses índios, eles vivem em um local protegido pelo governo. É uma tribo. E eles desenvolveram uma técnica muito curiosa, colorida, que usa da natureza para extrair essas cores. Tá certo? E muito interessante. Vou falar um pouco, tá? E depois, eu vou também enviar, vou estar enviando um vídeo, tá? Para que vocês vejam alguma dessas representações dessa arte que a gente vai estar falando aqui nesse vídeo. Então, o nosso livro, ele trouxe para o nosso conhecimento, né? A tradição gráfica dos Wajampi, né? Wajampi. É um nome complicado isso, né? Mas, enfim, esses povos, né? Ele é um povo indígena e esses indígenas, eles vivem na região do Amapá, tá? E ele fala a língua Tupi, ok? Eles desenvolveram, esses índios, eles desenvolveram um tipo de arte gráfica denominada Cusiva, tá? Que ela é aplicada na decoração, tanto dos corpos, como também de objetos. Os padrões gráficos, eles são codificados para refletir a visão, né? Que esses índios, eles têm acerca do mundo desse povo, né? Do mundo deles mesmo, a sua mitologia e também as suas crenças religiosas, tá? Esses padrões, eles são enquadrados por linhas paralelas e representam geralmente cobras, peixes, rãs, borboletas, entre outros animais, certo? A pintura corporal, ela é realizada diariamente, tanto por adultos como por crianças, tá? Então, para decorar o corpo, são utilizadas tintas, tanto vermelho, claro, que é proveniente da semente duro com amassados, né? Amassadas com, amassadas em óleo e esse óleo geralmente ele é extraído do macaco, tá? Eles também, do suco, a partir do suco do genipapo verde oxidado e misturado ao carvão, eles extraem a cor preto azulado, né? E o vermelho escuro é uma composição de resinas e do urucum, tá? Essas cores, elas são aplicadas com pincéis, feito muitas vezes das lascas do bambu ou então de talos de folhas de palmeira com fios de algodão enrolados na ponta ou ainda com, apenas com o próprio algodão, tá? Ou também com os dedos. E como atividade para casa, eu gostaria de passar as questões que estão lá na página 16, ok? A todos vocês, o meu muito obrigada pela paciência ao assistir as nossas aulas pelo empenho que estão tendo com as atividades pelo retorno também que nós estamos tendo das atividades que enviamos e isso é muito importante, tá? E desejando aqui, então, um feliz, maravilhoso e abençoado final de semana. Beijo no coração de vocês e até segunda-feira. Tchau, meus amores!